Oi minha gente, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Pra você que não me conhece, eu me chamo Leonardo. Gente, o Pocah acabou de lançar mais um videoclipe. Ela que lançou recentemente uma música chamada Muito Prazer. E ela veio lançar hoje o clipe dessa música. Ela lançou um visualizer, eu acho que se pronuncia assim. E eu assisti o visualizer, ficou incrível. E agora, nesse vídeo eu estarei reagindo ao clipe oficial da música Muito Prazer. Então, eu estou muito ansioso, vamos lá. Mas antes, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, se você não estiver inscrito e se você gostar dos meus vídeos. E sem muita enrolação, bora lá pra esse vídeo. Muito prazer, Leonardo. Vamos lá, gente. Eita, Pocah. A Pocah já começou, botando o bumbum pra jogo. Olha o look da gata. Eita, Pocah. E ela tá morena aqui. Ela tava loira. Eita, gente. Essa batida. Olha a coreografia. Tem jogo de sombra. Eita, Pocah. Eita, Pocah. Eita, Pocah. Mulher. Gente, amei esse look da Pocah. Muito prazer, Sua Pocah. Aquela que te deixou mancar. Gostando, tá passando com a raba. Imagina o que eu faço com a Pocah. Eita. Eita, Pocah. Gente, esse clipe tá muito massa. Olha o... Seios querem escapar, né? Eita, Pocah. Ai, gente. Pocah, mulher. Olha, gente. Gente, esse clipe tá muito massa. Clipe da carreira. Gente. Urra. Coreografia. Não. Gente, é o clipe da carreira da Pocah. Olha a sensualidade da gata. Gente. Como é que ela entrega desse jeito? Olha que linda. Pocah, mulher. Gente, um clipe maravilhoso. A Pocah deu o nome nesse clipe. É o clipe da carreira da Pocah. A gata tava muito linda. Tava muito sensual. Ela entregou um look perfeito. E... Nossa. É o clipe da carreira, viu, gente? Gente, a Pocah deu o nome nesse clipe. Tudo perfeito. Desde a coreografia até o look. Ela entregou em tudo. A música é muito dançante. Muito envolvente. E a Pocah tá de parabéns, gente. Eu amei demais esse clipe. Tanto o clipe quanto a música. Ó. Se você gostou do meu vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se inscreve no canal. Se você não estiver inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau.